Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema polêmico. Afinal, namoro no trabalho, a empresa deve permitir ou proibir? Mas antes de explicar sobre isso, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se vocês puderem, vocês podem fazer qualquer contribuição para o Pix que está aí na tela, que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. E eu já agradeço desde já. Pessoal, então vamos lá. O que diz a lei? Primeiro, a lei diz que é proibido proibir relacionamentos amorosos entre funcionários. Isso é inconstitucional, tá? Isso está no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, quando afirma que são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Então, dito isso, a empresa não pode impedir o relacionamento. Ah, então os funcionários podem namorar da forma que quiserem na empresa, quando quiserem? Não, tá? Existem regras. E é por isso que nós orientamos que a empresa deve discriminar no seu regimento interno o que se pode e o que não se pode fazer dentro da empresa, incluindo as questões amorosas. Então, o empregado, ele pode ir até onde está permitido no regimento interno, beleza? Agora é importante destacar um ponto. Quando eu me refiro a namorar um colega de trabalho, eu não estou me referindo a namorar o colega no trabalho. São coisas diferentes. Ah, então os empregados podem ficar de pegação lá no horário do intervalo, lá no cafezinho, nada disso, né, pessoal? Então, o que acontece? Tem um artigo na CLT, que é o artigo 482, que vai falar sobre as questões que envolvem a justa causa, quando a empresa pode mandar o empregado por justa causa. E um dos tópicos está como incontinência de conduta. E aí, se o empregado, se os empregados começarem a ficar de pegação no banheiro, no meio da empresa e até ficarem constrangindo os demais colegas de trabalho, a empresa pode, sem problema nenhum, fazer a dispensa por justa causa. Por isso que o empregado tem que entender o limite do tolerável, do aceitável, né? Utilizar a palavra-chave aqui, que é bom senso. Tá bom, pessoal? E se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!